Vou pedir uma coisa pra vocês no fundo do meu coração Em tempo de coronavírus, pegue sua visão Fique em casa, o vírus não te pega de quarentena Pra ele não se propagar, fique em casa Não vá pra rua não, lave tuas mãos com água e sabão Fique em casa, o vírus não te pega de quarentena Pra ele não se propagar, fique em casa Não vá pra rua não, lave tuas mãos com água e sabão Vou pedir uma coisa pra vocês no fundo do meu coração Coração, em tempo de coronavírus, pegue sua visão Fique em casa, o vírus não te pega de quarentena Pra ele não se propagar, fique em casa Não vá pra rua não, lave tuas mãos com água e sabão Fique em casa, o vírus não te pega de quarentena Pra ele não se propagar, fique em casa Não vá pra rua não, lave tuas mãos com água e sabão Não vá pra rua não, lave tuas mãos com água e sabão Fique em casa, agora fica os idosos, porque o pessoal tem que trabalhar Porque senão não come, Quinho, também É sim, daquele jeito, vamos ficar em casa, vamos, pessoal Quarentena aí vertical, compartilha e marque aí seu avô e sua avó Sim, daquele modelo É, sempre Sim, daquele modelo Obrigado.